Vai curum lá no mar Vem afiada, linha de pesca e formão Lixada, fila e sovela, larga a preguiça, João Diz pra Mundica que faça a nossa criança dormir Pegue na tinta e me traga pra me ajudar a colorir O sírio de Nazaré vem, vem antes da Conceição Corre, Mundica, me ajude, mas não me deixe na mão Do artesão nasceram aves De sua mão para voar Nasce a cobra se mexendo assim E casais só pra dançar Olha o pato no pandeiro E as girandas pelo ar Soca, soca, está pilhando assim As barquinhas não tem mar Quem diria que o sonho brotou da mão Que há de sonhos a casa de um artesão Quem diria que o anjo desceu ao chão Quem diria que o anjo virou artesão Do artesão nasceram aves E sua mão para voar Nasce a cobra se mexendo assim E casais só pra dançar E casais só pra dançar Olha o pato no pandeiro E as girandas pelo ar Soca, 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 está pilhando assim As barquinhas não tem mar Quem diria que o sonho brotou da mão Que há de sonhos a casa de um artesão Quem diria que o anjo desceu ao chão Quem diria que o sonho brotou da mão Quem diria que o sonho brotou da mão Que há de sonhos a casa de um artesão Quem diria que o anjo desceu ao chão Quem diria que o anjo virou artesão Quem diria que o sonho brotou da mão Que há de sonhos a casa de um artesão Quem diria que o anjo desceu ao chão Quem diria que o anjo virou artesão Quem diria que o sonho brotou da mão Que há de sonhos a casa de um artesão Quem diria que o anjo desceu ao chão Quem diria que o anjo virou artesão